Salve rapaziada, meu nome é John Alvarez, sou colombiano, estou morando no Brasil já faz um tempo, estou fazendo dois anos já e estamos aqui num pico inédito no Mai Tai, no litoral, eu vim pelo contínuo do Max, amigo meu lá da Argentina e a gente veio aqui a gravar 10 tricks para o programa de praia e o pico está bem legal, fico bem em roots mesmo, meio que acabado já, deteriorado, mas com um chão liso bom e umas cantoneiras que dá para render algumas tricks, então vamos aí ver o que rende, constate esses sons aí, Deus no controle, tamo junto, é nóis. Música Me despierto, siento todo tenso, momentos intensos, es obvio que te pienso, nada es lo mismo si no estas al despertar, pero te espero porque se que vas a llegar, soy el fuego que te cremo, olvidemos problemas, chocolate a la mañana puro el problema, nuestra conexión es algo especial, te doy un beso despego y me voy a volar. Música 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 E me levanto e me sombra a ventana Sinto o teu aroma que me inspira e me calma Com o teu perfume me conquista, se calma Quero verte cada mañana Me levanto e me sombra a ventana Sinto o teu aroma que me inspira e me calma Com o teu perfume me conquista, se calma Ela é como o perfume de seu pelo Me desespero se não a tenho, me leva ao céu Dulce como o caramelo Brisa do mar, com chocolate em seus dedos Al despertar, como explicarte No, existe prosa Simples o teu perfume